Boa, já era gente, matamos, muito obrigado aí igual Eita morri, mano que raiva Nossa caraca, você saiu muito rápido Foi, eu esqueci, não Nossa, o UPA já era Eu não acredito nisso velho, que raiva velho Opa, salve salve galera Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Arque Ômega E olha só gente, tamo com o Endro mano O Endro tá aqui galera, ele tá em live galera, tá em live aí Eu tô gravando, mesmo com ele em live Nossa, cagada Nossa velho, mal comeu seu vídeo, o cara já tá fazendo cagada gente Eu esqueci de tirar, ele tá gestante cara, o bicho Como é que é? Ô Caraca, o feedback velho, ele ficou gestante Ah, mas tá pronto pra caselar de volta Tá gestante, mas ele não é pra botar ovo Então Foi gestante Ô gente, o cara Nossa, ele já começa assim Ele já começa desse jeito velho, pelo amor de Deus velho Olha gente O objetivo do vídeo de hoje gente É conseguir um manso e bom Tanto pra mim quanto pro Endro galera O Endro também tá atrás de um Grande vacilo ladrão de ideia Brincadeira galera O cara é porque gente, é o seguinte Se um é bom, imagina dois Então, assim gente Esse bicho é bizarro Ele é bizarro de verdade A célula única deixa ele bizarro E tipo, a nossa meta é o seguinte Logo logo eu vou tá fazendo meu Galiprey E a meta é ter dois Galiprey E dois bichos desse Porque esse bicho é feito pra combar com Galiprey E tipo, a gente Cada um tendo um Nossa, a gente vai Farmar easy os bichos gente Vai farmar easy Easy demais galera Os Paragumonster A gente vai Nossa, vai derreter Não vai ter mais Nossa senhora Olha, o que foi? Cara, chega aqui velho Meu Deus, eu nunca vi tanta galera ajudando Velho Eu falei, alguém tem Paragum de Elite né? Cara, droparam umas 500 Paragum de Elite Nossa Muito obrigado galera Velho vai ajudar muito E aí, vocês tem Paragum de Elite de Curos? Aí Ó Que a galerinha vai aparecer aí no meu Ih, tem uma fêmea Nossa É fêmea não É uma fêmea de peca Meu Deus Meu Deus Essa fêmea tem caroço Não presta É É Quem caroçado Tá tudo WhatsApp Caraca Galera É Muito obrigado Essa galerinha é muito top Muito top Ajuda demais Tudo gente boa Então É isso aí gente Olha, vamos voltar lá galera Porque tem um segundo objetivo Objetivo no vídeo Olha É Andrew, você sabe aquele Foi Rock Drake bem do início da série Que a gente tinha Que no caso eu tinha Lembro Aquele Radiation Que a gente domou ele Um dos primeiros únicos que a gente domou galera Olha só quem tá aqui ó Ele vai ser o objetivo de hoje galera Esse aqui não é o mesmo Tá Até porque o mesmo Aquele que a gente já tinha galera Infelizmente Foi roubado numa solterna Junto com o Jormungandr gente É, eu já falo logo que foi roubado Porque não tem condição da minha solterna ter sumido aqui Só ela É muito bizarro E não foi só a minha gente De outras pessoas já sumiram também Então daí pra frente Então daí pra frente eu já dei como roubado Algum safado pegou Mas A males que vem para o bem galera Eu não me desaponto com isso né A gente tá aqui sempre pra evoluir E passar por cima desses problemas galera E olha só Tá aqui o bicho bizarro galera É muito forte Vamos upar ele Os pontos E deixar ele ômega galera Vamos deixar logo ele ômega E a gente vai upar bastante ele hoje galera Vamos deixar ele aí ômega 1 E Vamos fazer o boss dele né gente Vamos fazer o boss também Vai ser muito bom Aproveitar que tá essa noite infinita Vai ser até rápido fazer o boss com o Ender Dando Custard galera Aham Já era velho Olha aqui ó Realmente Realmente tá com uma noite infinita cara Tá Gente vocês tem ideia Eu tô quase uma hora aqui galera E não Não Ficou dia ainda Sério Tá bizarro isso Aham Olha aqui galera Vamos fazer aqui já os tokens Galera já tava com saudade de gravar com o Ender Nossa E no wipe E o Ender E o Ender tava Tá aí galera Falando sabe o que Nossa Boa Esse cara se suportava tá aqui de novo Galera Eu vou dar um Dino Wipe no server então Ah Deixa eu ver aqui Consigo É Eu vi que tem alguém fazendo boss né Eita É verdade velho Tem que tomar cuidado né Tá bom Ah Ele ficou de noite também Eita Quase que eu ia fazendo carguinha galera Vamos bater o bicho Caraca Só com o bicho aquático Como é que é Entendi Aham Entendi Entendi Nossa gente Olha só galera Quanta gente ajudando As conversas Muito lindo Beleza cara Valeu velho Eu vou dar um Dino Wipe Galera eu vou dar um Dino Wipe aqui no server Calma aí cara Boa Dino Wipe gente É bom que já vamos ver galera Se vai ter giga É pra ter ido Deixa eu ver se lagou 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 Ó Endrão Eu tava tipo Eu não sabia se você tava do Bruto ou Giga né Aham Porém eu também fiquei assim Meio pensativo Atrás de um Bruto ou Mamute Nossa Bruto ou Mamute Sabe por quê Porque tipo Imagina um Bruto ou Mamute Com uma célula única Nossa cara Absurdo Eu tô muito pensativo nisso Eu não sei ainda Vou dar uma Bela pesquisada Pra gente não se arrepender Deixou 88 pontos Nem dando galera Oh Ia ser muito top hein Preciso Valeu cara Nossa Velho Valeu cara Ô você tem uma amante forte Vagante Tem Não é Edward Tem Nossa velho Vamos deixar a para com 100 As duas A minha e a sua Boa Vamos deixar então A minha Ela é forte Não é fraca Ela tá com 100 Eu não sei se ela vai ser Tão forte quanto a sua Aham Ela é 125 pontos em dano E 106 em vida Ah é bem mais forte que a minha A minha tá 109 pontos em dano Fechou gente Essa amante Essa amante serve Pra fazer o Zodic Sabe Que nem eu falei Destrói a versão do Versão tanque do Zodic Né Insta sabe É Galera A gente vai fazer Várias criaturas Galera Já pra gente Puxar o Zodic Galera A gente tem que ir muito Galera Porque tipo O Omega vai ter Uma atualização Bizarra Galera Vai ter Unique boss Meu Deus É agora vai ser Unique boss Mano Toda vez que a gente Pensa que tá Perto De acabar Mesmo não Tando perto Fica mais longe A gente nunca vai acabar Essa série Então né Toda hora a atualização Toda hora Galera Toda hora E só faz a gente Ficar mais Bizarramente Afim de jogar Não é a atualização Que estraga o jogo Sabe Beleza galera Olha Eu vou aqui Acho que tem aqui De Sela Cadê Acho que eu tinha Uma de sela galera Acho que Acho que tá aqui É que eu quero Uma sela de Aqui galera É esse aqui Tem que perguntar Pro Fred Fred tá aí Cara Galera Eu tenho Boa Tem como Acelerar ali A incubação Do ovo Fred Nossa Isso é uma boa Boa Fred Ajuda a gente Com isso Nossa Colocando o ponto Tudo errado Opa valeu Valeu Muito bom Muito obrigado Dá Beleza cara É Não sei Pô tem como Acelerar a incubação Do ovo Cara Pior que isso Eu não sei É o Fred Não sabe Sim Bora lá galera Vamos deixar ele Agora ultimate Ok E agora Ômega Gente Cadê Ômega Assou ômega Assou azuzinho Ovo do que? Ômega Ah Amidas Vou ver Se você não tiver Eu tenho Aqui na base Ah Tá Uhum Andrew O Fox Quando tava Ele tava Bem upado Já Se quiser olhar Com ele Pode ajudar Vocês Mais Ah O Fox O Fox O Fox Foi banido Quando eu tava Desbanido Ah entendi Ele tava bem upado É o Fox Tava bem upado Cara Como que é luva Inglês Não é só você Dejetar Minas Ah ele funciona Também Eu coloquei Ele Isso que não Apareceu Ah eu tenho Aqui Boa galera Aqui ó Eu tenho Um Cadê ele Opa Aqui ó Nossa Cadê o Aqui Andrew O bicho Ômega 1 Ele tá com 4,1 bilhões De vida Oi Caraca Sério Ah Gente O bicho tá bizarro Vou dar um gama Aqui galera Senão não vai dar certo Vou ver Aham Cara que top Ô Vagante Você tem aquela Abelha Qual delas A giant Queen Queen B Não Eu esqueci A versão única Dela É a versão única Dela É a B Né se não me engano Eu tenho duas Se eu não me engano Eu tenho a lollipop E tem A lollipop É a Eu tenho a lollipop Eu levo 30 Caraca Ah Nem a pau Cara Não vai dar certo Velho Por que As minhas Tava na 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 bicha Que foi roubada Nossa É velho Infelizmente Muito dinheiro Meu bom Cara Foi embora É Não tá aqui Nem adianta Procurar Cara eu tenho uma leve 130 Boa velho Salvou Aí ó Eu acho Que é essa Ah ó Tem uma lollipop 136 Achei um aqui A outra Eu não tenho Que é a de osso Tem muita coisa Aí já Tudo perdido Beleza Vamos fazer aqui Mais Dois Unique Token Agora tem os Paragonchard Aqui Aham Olha aqui E fechou Gente Com esses dois Aqui já dá Pra gente Fazer o boss Duas vezes E Fazer o godlike Também Já temos o ovo Aqui A unique god Token Aqui Unique god Token Token Nossa Token Fechou galera Vamos lá É isso Aí Tá absurdo Cara Eu preciso casar Muito rápido Aqui ó E aí Já saiu Vamos ver se ele vai nascer bom Ah Já incubou Incubou Já terminou Faz tempo Boa Galera Olha O nosso bichinho Já incubou Galera Vamos ver se ele vai sair bom Galera Ó A sorte Tá cruz Cruz os dedos Gente Esse aqui já é o terceiro Já é o terceiro Que a gente tenta Galera Esse aqui Eu tô vendo Vai sair até trigêmeos Ó Opa Vai sair Pelo menos gêmeos Vai sair galera E vai sair os dois bons Você vai ver E Saiu Eita Saiu um só Aê Velho Saiu bom Caraca Boa Finalmente gente Conseguimos Vamos botar ele pra crescer aqui Caraca Agora só falta o do Andrew Gente Oi Esse é o meu Nossa Caraca Caraca Nossa brincadeira Eu que joguei um Nossa Mas eu que botei lá Nossa Mas eu que fiz um Nossa Não Cara Meu Deus Cadê o Aqui Nossa Não faz ideia Quanto para o Doido de cruz Agora a gente tem Nossa GG Acho que é umas 170 160 fácil Aqui Só no meu inventário Eu guardei um monte Caraca Aqui gente Conseguimos Finalmente Um bicho bizarro Gente Agora vai dar certo Galera Olha Se Usar o ovo Né Cara Verdade Como assim Usar o ovo Do parasauro Aqui Para ver Se o bicho Caraca Olha isso Olha isso Falta 3 minutos Usar ovo Do parasauro Bola 3 minutos É Nossa Não Caraca Não Reduziu bastante Nossa Tá diminuindo Muito tempo Rápido Aqui Olha lá Nossa Velho 40 40 30 É Nossa Velho Dá para casar De volta Aqui já Já era Fechou Boa Olha o Grow Speed Multiplier 1.5 Sabe Ah Dá para crescer Mais rápido Também Caraca Peguei Vamos lá Caraca É muita coisa E aí Dari Pera aí Cara Mas parece que Deu uma bugadinha Aqui O que aconteceu O bicho Está com esse Gromo de Pleica Mas só que Ele não está Crescendo rápido Olha Olha a lenteza Que estava crescendo Beleza Pera aí Deixa eu só Descascar minha Balinha Boa Beleza Gente Olha só Vamos spawnar O bichão Tranquilo Ué Cadê A Nossa Beleza Spawnou Corre Beleza Gente Vai dar certinho Aqui Bora lá 4 3 2 1 E Olha o bicho Nossa Olha o bicho Morre Ele bate É Ele bate Eita Mas eu também bato Vai na água Vai na água Vai na água Vai lá Vamos na água Tá louco Ele vai matar Nós Não Não Eu vou arrastar ele pra água Não O cara quer matar nós Gente Não Chega aqui Duvido que ele mate Quanto milho você tem 4 bilhões Ah você tem 4 bilhões Ele dá Também ele dá 60 milhões Não você dá 6 só Ó 11 Pra aqui Vamos lá Se você na água Você vai destruir ele Vamos lá É mais pior que eu tô com que mergulhar Não Já tá pegando Já tá pegando Olha lá Não tá pegando Não tá Caraca Não tá pegando Não Ah É porque eu sou volátil E ele também Ah Verdade Nossa Nossa Grande ideia de jirica Caramba Passa aí da água Aqui ó Foi Foi em mim até Foi Aqui ó Toma habilidade Fala Estamina Caraca Aí Aí Boa galera Vamos derrotar o primeiro Mais uma mordidinha E Toma Acabou Boa Lá vai Acho que eu posso sair Posso Boa gente Já vamos deixar o bichinho aqui Good like Olha só Ok Boa galera 8 bilhões de vida Mano do céu Nossa senhora Good like galera O bicho Nossa ele vai ficar bizarro Esse bicho aqui Cheguei Boa Espanar outro Outro dele galera Esse aqui vai Vai morrer rapidão Aham Acho que o câncer Não vai funcionar Era pra funcionar Na verdade Mas infelizmente É infelizmente Como é dano Não é É Perfeito Aí galera Toma Nossa Olha Olha o dano Que a gente causou nele Nossa Caraca Foi arrastado Arrastado Aham Já é galera Aí ó Muito forte galera Muito forte ele Toma Acabou Boa Agora Agora é o BO Que a gente vai enfrentar o Esperar aqui acabar o veneno Aí acabou É Agora vai demorar um pouquinho Fechou Aí agora Esse daqui Cara Pega Será que A cabritinha Ela tanca Sozinho Assim Assim Tipo Você tá montado Não é Ah interessante É porque Ela só tem isso Ela tanca Ela tem 140 bilhões de vida Ela tem bastante Sabe É Então ela vai É bem mais vinda que o gelinho Ah então tá de boa Aí você pega o solo E mete o câncer É o problema Tá de Ah verdade Aí quando precisa É então É então tá tranquilo Vamos só com ela mesmo Já vai dar conta Ó vamos dar TP lá Na casa do Ender De novo galera Vamos fazer a Godlike agora Opa Igor Voltou boa cara Godlike não Anciente gente Tô viajando Deixa eu ver que hora que é É Dez horas da manhã Acabou de manhã De boa Não vai precisar Tranquilo Aqui galera Anciente Unique God token Fechou Só Fazer ele aqui E tá aqui ó Anciente Unique God token Cara Eu espero que seja Esse mesmo aqui Ele não diz o nome Ah tá Quando joga no inventário Aparece Dragão da rocha Beleza É esse mesmo Opa E Nicholas Vamos lá hein E o bichinho galera Será que já cresceu Nossa Tá bugado Ender Não dá não Eu vou Eu vou recolher ele Eu vou recolher Vou dar outro boost Tira esses paraçados Pra crescer não dá certo Tipo É bom deixar os paraçados Do outro lado aí Sabe Aham É verdade né Longe Interessante Aqui gente Eu já vou fazer isso Pra ele Vamos pegar os paraçados E vamos jogar Pro outro lado Aqui ó Boa Aí aqui já Fica tranquilo né Porque aqui não vai Vai dar B ó Aí ó Fechou Tranquilão Agora gente Aí aqui fica Pra crescer o Dino E ir lá pra acasalar Gente Aí já era Aham Aí ó Vou até colocar o bicho aí de volta Aqui ó Crit boost bro Aqui achei Oi Colocar um Motator Aqui ó Ah já pegou Ah pô Ah não Não pegou não Tá vamos fazer o motator aqui Calma aí Motator? Por que? Pra colocar ali Para que ele usa o motator também né Ah Ah fechou Beleza Beleza Olha aqui Boost bro galera O motator no replicator né É replicator Acho que lagou né Lagou Um segundo você faz ele Estamos aqui de novo Olha Grandeiro já chegou E agora vamos spawnar o bizarro galera Esse aqui É o bizarro Fechou E depois desse galera É só meter para Então Ih velho Pera aí Dragão da rocha Ele deve ter ficado aqui pra cima Esse aí Lá vai mano Eita gente Ai Era Esse aqui Bora lá velho Vai dar certo Três Dois Um e Lá veio o bicho Eita Espanou Meu Deus Caraca ele bate hein Eita ele bate bem velho Bate bem Assim É ele bate muito Diferente do Do outro né Olha aí gente Mas o bom é que a gente Tá fazendo descer a vida O bom é isso Não tá Não tá enjoado A gente vai conseguir Matar ele de boa galera Assim Rápido na verdade Aham Cara o meu O meu tá todo cheio de Tá todo arrupiado velho Tá parecendo um gato Quando vai brigar sabe Sim É normalmente Quando tem Reaper Por perto né É realmente Ele tá Rupiadão Aqui O bom é que a habilidade Dele ajuda E ela é bem rápida E não consome Tanta instante Ah Ah É porque o Igor Tá de Reaper Ah Entendi Caraca ele tá Rupiadão Aqui Beleza gente Espera que a estamina Voltar Nossa Isso é muito bom Aí ó Agora Só pipocagem Acabou É porque é bem curtinho Raios de alcance Ah agora vai Nossa Já era Parece pouco gente Mas não é não Tá ajudando demais A estamina não acaba Boa Já era gente Matamos Muito obrigado aí Eita morri Mão do que raiva Nossa Caraca Você saiu muito rápido Foi Não Nossa Upa já é Eu não acredito Nisso velho Que raiva Ah velho Eu esqueci do detalhe Animadão Aham Ah pega só E bota no inventário dele Pra mim Pra não sumir Já coloquei Boa obrigado Fechou galera Olha só Vamos zupar o bicho Agora pra anciente E empurrar a paragon Você chuta que esse bicho Vai ficar com quanto Nossa velho Não faço ideia Tem que ficar forte É tem que ficar forte Galera Olha só Só usando a anciente Vamos ver aqui Vamos comparar Ele ficou com 20 bilhões Anciente 1 20 bilhões de vida E o dano 102 milhões Fechou galera Fechou galera Tá forte Agora vamos empurrar Paragon dele aqui galera Vamos empurrar Paragon dele Vamos jogar tudo Que ele tem aqui fora E colocar todas as Paragons Vamos ver quantas Paragons a gente tem Tá não contou Mas eu tenho Opa Problema Porque tipo Eu ia fazer Tem um negócio Que você bota na água Ele tá batendo 2 bilhões Só de chegar perto Nossa senhora Com 50 paragon Isso sem a célula Unique dele Que eu nem sei Na verdade Nossa Cara Isso é 2 bilhões É 2 bilhões Nossa Tá absurdo Tá sim 50 paragon Só 2 bilhões Acho que quando eu Botar pra 100 Acho que ele vai Pra uns 4 Ou 3 bilhões É Ender O dox é muito difícil Cara A gente tá jogando bem Tá curtindo Agora não tá difícil Pra caramba Mas tá Tá nível normal De mod No começo Fechou galera Tá sem paragon O bicho Vamos ver a vida Do monstro Ficou com 1,35 bilhões Nossa Isso é porque A gente não botou Afinidade ainda Boa Quando botar afinidade O bicho vai ficar Ridículo gente Vamos ver Quanto ele vai bater E aí Será que ele bate Quanto Ender Cara Ele tá com Quantos de vida 1,35 bilhões 1,35 trilhões 1,35 trilhões 1 trilhão é 355 bilhões De vida Cara Ele deve tá dando Acho que uns 12 bilhões De dão Só chegar perto 12 Jutei extremamente alto Cara Na mordida Ele tá batendo 5 milhões 5 bilhões 5 bilhões É Então vai dar uns 7 bilhões Se chegar perto É gente Não tá Ele não ficou Tão bizarro Como eu pensei Que ele ficaria Mas ele tá bom Ele não está ruim Ele tá longe De estar ruim Ele tá muito bom Ele tem uma cela única Que a gente vai fazer Logo logo Olha só galera Vamos entrar aqui na água E ver o dano Que ele vai dar Em chegar perto Olha isso É 5 bilhões também Quando tá perto Na água 5 bilhões Várias vezes galera Isso é muito bom Isso é muito bom mesmo Fechou Nossa Nossa Boa Cara Fechou Olha só galera Vai nascer Vai nascer o cocôzinho Não Nossa O cocô é nascido Ai Oxi Ei Qual foi Ele tá me atacando Caraca Sério Nasceu um loot Crapton E ele tá me atacando Nossa Um loot Velho Por que que ele Ele nasceu Ele mano Nasceu Pera aí Ele me travou Fechou galera Mas é isso aí galera Vamos finalizar esse vídeo Por aqui Já tá bem longo galera Conseguimos deixar um bicho Bizarro de forte Próximo vídeo A gente vai tentar pegar A cela única dele E Já vou dar logo Spoiler galera Que próximo vídeo Talvez o Mancy Já esteja bem upadinho E a gente vai Farmar com ele galera E a gente também Possa já estar com a cela Únique dele Então é isso gente Vai ficar top Então é isso aí galera Valeu Falou E fui mano E aí E aí E aí E aí